E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos neste sabadão maravilhoso falando sobre a rodada de ontem da Summer League. Tivemos ontem oito jogos rolando, se eu não me engano, acho que foram oito jogos ontem. A gente tá chegando aí na reta final da Summer League, daqui a pouco já começa a semifinal e tudo. E aí, nesse vídeo, eu vou comentar sobre cada um dos jogos, tá? Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, fechou? Vamos lá, então, pessoal. Começando aqui com a vitória do Phoenix Suns em cima do Milwaukee Bucks por 115 a 90. Vitória bem dominante do Phoenix aqui. O time abriu ali uma boa vantagem no primeiro quarto e conseguiu administrar bem durante o decorrer do jogo. O Phoenix não teve, assim, um grande destaque individual coletivamente. As coisas funcionaram bem por lá, mas se fosse para destacar alguém, eu destacaria o Oso e Godaro, o pivô, 11 rebotes e dois bloqueios para ele. Bom jogo. E o Isaiah Wong, né, que vindo do banco, entregou ali 19 pontos. Esses seriam os dois que eu destacaria no time do Phoenix. Pelo Bucks, destaque vai para o Chris Livingston. Moleque jogou bem, tentou ali reverter o placar, mas não adiantou de muita coisa. Meteu 20 pontos, mas não resolveu nada. Não impediu a vitória do Phoenix. Segunda vitória do Phoenix na Summer League e a quarta derrota do Bucks. O Bucks, que até agora não venceu nenhum joguinho na Summer League. O time do Bucks é bem fraco. Seguindo, tivemos ali a vitória do Dallas em cima do Celtics por 101 a 90. jogo bem sólido ali do Dallas. O time abriu ali vantagem no primeiro tempo e conseguiu proteger bem essa vantagem até o final do jogo. Pelo Dallas, os destaques foram o Prosper e o AJ Lawson. Os dois combinaram para 43 pontos, comandaram o ataque do Dallas. Já pelo Celtics, vale um destaque para o combate o Baylor Sharman. Foram 15 pontos e 5 rebotes para ele. Jogo bem sólido do Sharman, que é um jogador que eu gosto bastante. Inclusive, para quem acompanhou o meu conteúdo pré-draft, viu que eu falei bastante do Sharman. Achei uma ótima escolha do Celtics. pegou ele ali no final do primeiro round. Depois, o Chicago Bulls venceu o Atlanta Hawks por 103 a 99. Esse jogo foi bom, foi para a prorrogação e tudo, pegado para caramba. Só que no fim, o Bulls, que foi liderado pelo DJ Stewart. O DJ Stewart jogou demais. Foram 35 pontos, com 8 bolas de 3 para ele ontem. Realmente uma atuação muito boa, muito boa mesmo. O Bulls, liderado por ele, conseguiu sair com a vitória. Segunda vitória do time na Summer League. Já o Hawks, que teve ali o Keaton Wallace como seu grande destaque, com 22 pontos, sofreu sua quarta derrota. Summer League bem ruim do Hawks também. Seguindo, o Knicks bateu Pistons por 91 a 90, num jogo bem apertado. Esse jogo foi disputado pra caramba. Ele só foi ser resolvido ali nas últimas bolas. O Pistons conseguiu cortar a diferença pra um ponto nos últimos segundos e teve a posse pra vencer o jogo. Só que aí, no último arremesso, o Marco Sasser acabou não convertendo, até conseguiu criar um bom arremesso. Criou ali uma boa janela de oportunidade, mas não aproveitou. O arremesso não caiu. E o Knicks, que teve um Dimitro Skapintsev brilhando, né? 17 pontos, 10 e-box, 3 bloqueios pra ele ontem. O Knicks conseguiu garantir a sua segunda vitória na Summer League. Já o Pistons não venceu, mas teve ali dois jogadores passando dos 20 pontos. 24 pontos pro Sasser ontem e 20 pro Ron Holland. Os dois combinando aí pra 44 pontos. Só que acabou não sendo o bastante. Próximo jogo, o Filadélfia bateu o San Antonio Spurs por 96 a 80, muito graças ao quarto período mágico que o Jeff Dalton teve. cara, o Jeff Dalton ontem foi, sim, espetacular no quarto período. O moleque pegou fogo. Foram 13 pontos pra ele no quarto período. E muito graças a esse volume absurdo que ele teve no último quarto e ao ótimo jogo que o Rick Concey teve, né? O Concey tem sido os melhores jogadores da Summer League. Ontem entregou 20 pontos. Muito graças a esses dois fatores, o Filadélfia garantiu sua terceira vitória na Summer League. Já o Phoenix, já o Phoenix, já o Spurs, perdão, perdeu sua invencibilidade, sofreu sua primeira derrota. Depois tivemos ali a vitória fácil do Miami Heat em cima do Raptors por 109 a 73. Jogo bem tranquilinho, assim, por parte do Heat. E essa vitória garantiu a ida de Miami pra semifinais da Summer League, né? O Miami, com essa vitória, chegou a 4 vitórias em 4 jogos e carimbou a sua ida para a semifinal. Destaque do time foi, de novo, o pivô Kaleo Ar, né? O Kaleo tá jogando muito. Ontem entregou mais um duplo-duplo, 17 pontos, 10 rebotes e ainda roubou 4 bolas. Jogo bem bom dele. E, de novo, foi o destaque e foi o grande nome de mais uma vitória do Miami Heat. O Kaleo tá jogando muito, hein? Jogando muito nessa Summer League. Quem também garantiu a sua ida para as semifinais foi o Golden State, né? Ontem o Warriors bateu o Oklahoma por 90 a 83. Jogo foi bem disputado, né? Foi resolvido ali também na reta final. E, com essa vitória, o Warriors também chegou a 4 vitórias em 4 jogos e também está classificado para a fase eliminatória da Summer League de Vegas. Destaques do jogo pelo lado do Warriors. Eu acho que vale um destaque para o Kevin Knox. Vindo do banco, ele entregou ali um duplo-duplo de 14 pontos e 10 rebotes. Foi bem importante para a vitória. E, pelo Thunder, o destaque foi o Guard Hunter Maldonado, né? O Maldonado, cara, jogou bem. 25 pontos. Jogou muita bola o Maldonado ontem. Maldonado, que, inclusive, foi um grande jogador do Santos, né? Quem lembra do Maldonado? Chileno, se não me engano. Jogava muito. Mas ontem o Maldonado do Thunder brilhou, hein? 25 pontos. Mas acabou não adiantando de muita coisa. E aí, para fechar, rapaziada, tivemos o Hornets vencendo tranquilinho o Portland por 84 a 68. Vitória bem tranquilinha mesmo por parte do Hornets. Hornets teve ali um Matt Morgan entregando uma das melhores atuações da Summer League até aqui. O cara meteu 36 pontos com 100% de aproveitamento nos arremessos. Cara, foi uma coisa impressionante. 36 pontos chutando 11 de 11 nos arremessos de quadra e 7 de 7 para 3 pontos, cara. Pô, velho, foi absurdo o que o Matt Morgan jogou. Cara, atuação de gala mesmo. Talvez tenha sido até a melhor atuação da Summer League. Eu falei que uma das, mas dá para dizer que foi a melhor. Eficiente, volume no ataque. Cara, jogou demais. E com essa atuação bizarra, ele garantiu aí a terceira vitória do Hornets na competição. Já o Blazers teve ali um Klingan entregando um ótimo jogo de 16 pontos, 12 rebotes e 4 bloqueios. Mas acabou não servindo de nada. Não impediu a derrota do Blazers, tá bom? Enfim, rapaziada. Esses foram os jogos de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de comentar a sua opinião sobre os jogos. O que você achou? Qual foi a melhor atuação individual ontem para você? Para mim, a do Matt Morgan foi sacanagem de boa. Mas comenta aí que eu quero expressar a sua visão. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E para quem não tem o League Pass e quer ter para não perder nenhum jogo dessa Summer League, eu vou deixar um link do primeiro comentário fixado que vai te oferecer a plataforma com desconto e sete dias grátis para testar. Então, você que não tem o League Pass, usa o link, se cadastre e garanta a plataforma com todos esses benefícios e aí você não perde nenhum jogo da Summer League, tá bom? É isso, gente. Os trabalhos só estão começando. Hoje ainda tem muita coisa para sair no canal, então fica ligado. E é isso. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tchau!